Foi lançada em Sete Lagoas a quinta edição da Operação Corte Essa Ideia, com uma blitz educativa na aula da Lagoa Paulino. Nesta etapa, a ação Fique Antenado abordou motociclistas que receberam gratuitamente um importante acessório que protege contra as linhas cortantes utilizadas na prática de soltar pipas. A campanha é coordenada pela Guarda Civil Municipal, Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A blitz educativa foi em frente ao CAT, um dos pontos mais movimentados da cidade. Vários motociclistas foram abordados e receberam antenas de proteção doadas por empresas parceiras. Além de promover a proteção e a conscientização, a campanha também conta com o patrulhamento contínuo da Guarda Municipal nesse período do ano. Em edições anteriores, o trabalho recolheu vários carretéis de linhas que poderiam ter provocado tragédias. A Guarda também verifica denúncias que chegam ao 153. No ano passado, foram apreendidos 106 rolos de linha cortante. Obrigado. Obrigado.